A taça dos clubes campeões europeus arrancou em Lisboa, foi no Estádio Nacional Oval do Jamor. Sporting Clube de Portugal, partizão de Belgrado, a partida inaugural da competição, se veio a tornar na mais ambicionada e milionária prova de clubes. Corria o dia 4 de setembro de 1955 e João Martins, jogador do Sporting Clube de Portugal, ponta de lança, marcou o primeiro golo da competição aos 14 minutos. João Martins que marcaria também o terceiro golo leonino aos 88 minutos, golo que deu a igualdade aos leões. O jogo terminou com um empate a 3 golos, o resultado de segundas crónicas à época não surpreendeu. Os leões sem ritmo, o campeonato português ainda não começara, defrontou então uma das mais fortes equipas da Europa, a oriunda da Yugoslávia. O Sporting da famosa equipa de 5 violinos já só contava com vastos e travassos. Fica contudo para a história que a primeira equipa portuguesa a competir na taça dos clubes campeões europeus foi o Sporting Clube de Portugal.